E aí naquele domingo, é os domingueiros, você vê ó, é uma pista, pista dupla, não tem, não tem nenhum acidente à frente, é essa obra aí, mas é, não gostamento, mas não combinou uma faixa, o problema é que é os domingueiros, olha o que eles fazem ó, eles voando, é uma pista que quer, uma pista boa e tal, mas é que eles ficam fazendo essas filas, isso é todo domingueiro, a gente que é acostumado a dirigir a intensidade, aí vem com a BR10, é isso aí que eles fazem, o que eles ficam fazendo, ainda quer reclamar que é caminhão que atrapalha, na câmera ela não está focalizando, mas olha ali na frente, está uma pista tremenda, é ridículo isso, é ridículo porque não tem nada, a pista é boa, não está tendo nenhum acidente, não está tendo, nem blitz, nem obra a obra, é, aqui no acostamento não atrapalha, nada aqui na pista, eu penso, não sei o que acontece, e eles voando, eu estou aqui ó, 40 por hora, lá na frente não tem nada, é que a câmera não dá para focalizar, o alcance é curto, mas não tem nada lá na frente, nada, nada, isso é que nada, está normal, a pista está viva e está tranquilo, aqui para o pessoal, eu não sei o que eles veem a cabeça, mas lógico, você não vai andar 180, 200 por hora, mas anda pelo menos no limite da pista, olha lá, eu estou aqui, estou a 60 por hora, o pessoal não anda, cara, o pessoal não anda agora, não tem motivo algum para isso, é os domingueiros, eu estou atrapalhando o trânsito, eu estou na rodagem, e aí eu não entendo a falta passar, porque aqui do lado aqui, na esquentamento, é isso aí, não sejam esses caras, por favor, os domingueiros que são os culpados do trânsito na estrada, aí ó, depois da série Mariporã, ó, livrinha, 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 olha isso, tipo o pessoal segurando uma serra, não tinha nada, não tinha obra, não tinha, não tinha cimento, não tinha obra, não tinha nada, absolutamente nada, só, tudo inteiro, fazendo merda, saindo de coxa, saindo de faixa, saindo e entrando na coxa toda hora, é isso, cara, meu, você que tem um carro pequeno, pelo amor de Deus, anda direitinho aí na estrada, saiba andar na estrada, não precisa andar toda não, mas pelo menos, pô, dá fluxo, dá vazão ao trânsito, acabou a serra ali, acabou o trânsito, nem no pedaço de a fila, achei que ia pegar, achei que a fila do pedaço já estava na descida da serra aí, mas lá está livre, e aí você vê, ó, pessoal, os caras na faixa do meio não andam, meu, com o caminhão que já anda devagar, e aí os caras não andam, na faixa do meio, perdi o embala, fizeram perdi o embala, brincaram o bolinho e conseguem intraposar esse mitrinho, é impressionante, impressionante, como que esse povo atrapalha na estrada, pelo amor de Deus!